Hum, vivemos cada vez mais um mundo polêmico, cheio de pessoas conservadoras versus pessoas liberais. Mas e quando é pra votar? Você votaria num candidato LGBTQ+, pois é, conheça então 14, isso mesmo, 14 políticos gays, lésbicas, transexuais que venceram a eleição e ninguém ligou pra esse assunto. Então, curte o vídeo, comenta, compartilha, o seu bloco social tá começando. Pois gente, e aí, você sabia que no Brasil existem vários eleitos, deputados, senadores, que são gays, lésbicas, transexuais, sim ou não? Bom, o Davi Miranda é deputado federal pelo PSOL do Rio de Janeiro. Ele assumiu em 2019, quando o Jean Wyllys abandonou o cargo e foi morar fora do país. O Davi é casado e tem dois filhos. Isso mesmo, tá super feliz lutando pela causa. O Douglas Garcia não luta pela causa, mas é deputado estadual por São Paulo, eleito em 2018, surfando na onda do Bolsonaro, mas em 2019, depois de ter tomado posse, alguém o chantageou e ele acabou assumindo que era gay na Assembleia Legislativa de São Paulo, ao vivo pela TV. Todo mundo ficou sabendo, então, sua saída do armário. Outro nome que muita gente comenta, mas até eu quero saber se é, se não é, é o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, super competente, ex-prefeito da cidade de Pelotas. Muita gente tentou denegrir sua imagem nas eleições em 2018, dizendo que ele tinha um namorado. Bom, muita gente não ligou pra isso, mais de 50% da população, e ele ganhou, é o atual governador gaúcho. Também tem Edgar Souza, um dos primeiros prefeitos do país, assumidamente queis. Ele é prefeito da cidade de Lins, foi eleito em 2012 e reeleito em 2016. Muita gente compareceu à cerimônia de casamento do prefeito, e ele é considerado uma celebridade na região, no interior de São Paulo, muito querido. E aí, acho que a população não se arrependeu. Fabiano Contarato é senador do Espírito Santo, isso mesmo, ele ganhou pela Rede Sustentabilidade nas últimas eleições em 2018. De lá pra cá, ele luta pela causa, também é casado e tem dois filhos. Faz questão de sempre que pode pousar nas redes sociais, mostrando sua família a quem interessar. Ele não liga pra os conservadores. Também tem mais nomes. Quem tá chegando agora é Fábio Félix. Ele foi o primeiro deputado distrital, isso mesmo, do Distrito Federal, a ganhar uma eleição assumidamente gay. Ele tem namorado, luta pelos direitos LGBTQs e também pelos direitos humanos. Dizem que é um dos melhores deputados do Distrito Federal. Será que vai ganhar a eleição novamente em 2022? A gente fica acompanhando. Fernando Holliday é mais conhecido por suas polêmicas nas redes sociais, também em São Paulo. É vereador paulista e ele diz que, por conta de sua religião, ele não exerce sua homossexualidade. Eu não entendi bem isso, mas eu acho que ele não fica nem com homens, nem fica com mulheres e, por enquanto, vai ficando na política. Dizem que é um bom vereador. E aí, você que é de São Paulo, sim ou não? Já lá dos Estados Unidos, a coisa é bem parecida ou mais avançada. Lori Lightfoot é prefeita da cidade de Chicago, capital do Illinois, e é considerada a primeira mulher abertamente lésbica a administrar uma grande cidade americana. Ela é advogada e ex-subprocuradora dos Estados Unidos e concorreu à eleição com outra mulher, também lésbica. Já aqui no Brasil, Marcelo Caleiro foi ministro da Cultura do governo Michel Temer. É deputado federal, eleito em 2018 pelo Rio de Janeiro com 55 mil votos. Cerca de 55 mil pessoas não ligaram, não acreditaram que, por ser gay, ele não seria competente. Acho que, para mim e para muita gente, isso não tem nada a ver. E para você, bom, lá nos Estados Unidos, o país quase, quase teve um presidente gay. Como assim? É que Pete Putcat foi candidato nas preliminares do Partido Democrata. Concorreu com Joe Biden, mas acabou desistindo da candidatura. Ele é prefeito de Southampton, no Colorado. E muita gente diz que é um excelente prefeito. Ele é casado com outro homem. Está super feliz. A nossa lista segue e a gente vai se aproximando para a reta final. Rodrigo Duterte é presidente das Filipinas. Bom, ele governa o país com mão de ferro. E muita gente, vários correligionários ou vários oponentes, acabaram tirando ele do armário. Ele assumiu, em 2018, que era gay, até conhecer sua atual esposa. Ele se considera um ex-gay. Acreditem ou não? Bom, o prefeito da cidade de Itapecerica, em Minas Gerais, o Teco, é assumidamente gay. Ele enfrentou muitos conservadores durante a última eleição para prefeito, mas ganhou a eleição. 2020, não sei onde você está vendo esse vídeo, mas ele concorreu mais uma vez ao cargo. Será que ganhou? Sim ou não? Será que a comunidade se incomodou com ele ser gay? Sim ou não? Olha só. Os Estados Unidos elegeram sua primeira senadora transexual. Sarah McBride, ela se elegeu pelo estádio de Delaware, é a primeira senadora transexual dos Estados Unidos. Vale lembrar que lá, eles elegeram cerca de 40 políticos da comunidade LGBTQ+, nessa última eleição, para senador, para deputado. Será que isso aconteceria no Brasil? Bom, Tami Miranda, por enquanto, não sei onde você vai assistir esse vídeo, já tentou por duas vezes o cargo de vereador da cidade de São Paulo. Muita gente diz que Tami é mais uma celebridade do que um lutador pelos direitos dos grupos LGBTQ+. Mas e aí, se você morasse em São Paulo, você votaria no Tami Miranda, sim ou não? Será que sexualidade tem alguma coisa a ver com competência ou tem mais a ver com pessoas conservadoras e pessoas liberais? Mas qual a sua opinião? Essa relação tem algum assunto, sim ou não? Curte, comenta, compartilha. Bloco social, um beijão. Tchau, tchau.